O Caminhão da Sorte foi criado em 1980 com o objetivo de levar a vários municípios os sorteios às loterias Caixa. Essa é uma importante ação que permite uma maior proximidade da população com os jogos da loteria. A Caixa já tem o Caminhão da Sorte há mais de 40 anos, é uma forma que a gente encontrou de mostrar os prêmios. Eu costumo jogar, sim, mas meus familiares jogam mais. Eu costumo jogar quando está acumulado. E hoje vem aqui para matar a curiosidade de como é feito o sorteio, é isso? Sim, exatamente. Como existem diversos sorteios, a gente está tendo essa oportunidade de estar acompanhando ao vivo, então é muito interessante ver como é feito. O que você acha dessa aproximação do sorteio com o público? Muito importante. É uma forma de transparência, né? Para mostrar para as pessoas que não há nenhuma enganação e de que é feito o sorteio naturalmente. São atualmente dois caminhões que realizam o sorteio. Um permanece na cidade-sede e o outro viaja até os municípios onde serão realizados os próximos sorteios. Há no Caminhão da Sorte, além da estrutura necessária, uma unidade lotérica que permite que as apostas sejam feitas até uma hora antes do sorteio. Você aposta, torce e confere o jogo ali mesmo. Quem sabe a sorte não aumenta. Eu, como empregado da Caixa, pude já estar em diversos sorteios do caminhão. E uma certa vez eu acompanhei um sorteio em uma cidade, um sorteio da Mega, e uma das pessoas que estava assistindo ganhou a Quina, né? O prêmio de cinco números ali, né? Era o prêmio maior, mas ganhou. E é uma emoção muito grande, né? E quase que ele acabou ganhando a Mega Sena. E foi muito legal. Então vale a pena vir para o caminhão e tentar a sorte. Vai que aumenta ela, né? Opa, quem sabe, né? Está na hora torcendo ali. É importante. O Caminhão da Sorte fica em Atibaia até sábado. Na sexta-feira acontecem as apurações da Loto Fácil e Quina. E no sábado acontecem os sorteios da Federal, Quina, Dupla, Time Mania e Mega Sena, que está acumulada e devem entregar o prêmio de 78 milhões de reais. Vale a torcida.